E mais cedo a POSP realizou uma assembleia com professoras e professores e colocou em pauta os principais eixos de luta de 2018. Reunidos no vão do MASP, os servidores destacaram a luta contra a reforma da Previdência e a privatização da educação e pelo reajuste de 10,15% nos salários. Os professores estão na luta pela aprovação de um projeto que está na Assembleia Legislativa, que prevê 7% de reajuste aos professores do Estado. E para além desse projeto, a POSP ajuizou uma ação na Justiça para conceder 10,15% para os professores, para que o Estado cumpra uma lei federal que tenha um valor mínimo do piso para os professores. Nós estamos sem reajuste desde 2014, a inflação vem agravando a situação e nós não temos nenhum reajuste de sídio. O governo acaba brincando com o professor, colocou na rede social dele que tinha dado aumento, não deu, não explicou direito também o vale alimentação, que ele disse que até 3.700 reais o professor ia receber, mas ele esqueceu de dizer que esse valor era do salário bruto e não do salário líquido. Eu mesmo não tenho vale alimentação, porque tenho dois cargos, ele me considera uma única pessoa na hora de receber e não paga. Eu recebo hoje 1.400 reais com o professor de educação física, o que um trabalhador faz com 1.400 reais? Por além disso, nós temos a superlotação nas salas que tem provocado a redução de empregos e da qualidade de ensino, salas superlotadas. Então, a redução do número de alunos por sala, temos também o fim da contratação precária dos professores categoria O, além de melhores condições de trabalho. Então, é uma pauta extensa que passa também pelo fim do assédio aos professores readaptados, que tem sua sensação arbitrariamente suspensa. Então, é uma pauta bastante extensa. Os professores estão organizados nesse dia 8, o Dia Internacional das Mulheres, uma categoria que é majoritariamente feminina, e que a gente sabe que até por conta da situação do machismo no Brasil, da misoginia, é uma categoria que também sofre e muito, vitimada por dupla, tripla jornada de trabalho. Nós temos uma luta muito forte agora. Esse ano é um ano que tem a Copa e tem as eleições gerais. E que a mulher tem que querer entender da política, sim. Ela tem que fazer parte da política, sim. Ela tem que querer fazer o debate de qual é o candidato ou a candidata que ela vai querer ter, seja no parlamento estadual, no federal, para presidente e para governador e senador. Então, nesse ano, as mulheres, elas... E nós somos maioria na sociedade brasileira, nós somos definidoras de um projeto de Estado e de país. Então, dizer para as mulheres que esse dia 8 de março é um dia que demarcou a luta aqui no Estado de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, com perspectivas de a gente debater um projeto de Estado e de país. E aí Obrigado.